Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direitos e Ciências Contábeis e esse é um projeto de liberdade financeira. Faça você também parte desse projeto. Se inscreva no canal, por favor, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Tá bom? Obrigado pelo seu apoio. Neste vídeo trataremos da queda de quase 70% da Magazine Luiza no primeiro semestre. A fonte é Money Times. Artigo de Giovanna Leal. Magazine Luiza, o que esperar da ação após queda de quase 70% no primeiro semestre. Segundo semestre continuará complicado para Magazine Luiza, desanalista. As ações da Magazine Luiza desabaram 67,59% no primeiro semestre. De 2022 a R$ 2,34. Enquanto o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores da Brasileira, caiu 5%. Segundo analistas, 2022 continuará sendo um ano muito volátil para o Magalu e para o varejo em geral. Aí eu comento que o varejo é cíclico, né gente? Voltando. Principalmente por conta do cenário macroeconômico das eleições em outubro. Além disso, dizem, há espaço para mais quedas na Bolsa Brasileira que poderiam arrastar os papéis da varejista, por causa de uma possível recessão econômica nos Estados Unidos. Isso aí sem dúvida, gente. Há vários vídeos aqui no canal tratando da recessão e inflação nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é um cenário bem plausível, tá gente? Vamos nos preparar. O país segue elevando os juros para conter inflação, mas tem como consequência do aperto monetário à restrição da atividade. No Brasil, a projeção do Banco Central segue indicando o rompimento da meta de 13,5% para 2022, em um momento em que a taxa básica de juros já está a 13,25% ao ano. O cenário que inibe o consumo faz as corretoras ser recomendação neutra para as ações de Magazine Luiza no restante do ano. Analista da Bendorf, Vitória Minato, afirma que a queda do Magazine Luiza não implica um preço barato para as ações. O momento macro, tanto do Brasil como do mundo, não é favorável para varejo, ressalta. Minato recomenda a compra de empresas que geram caixa, pagam dividendos e conseguem, entre aspas, de performar, perdão, ter um desempenho, né? Bem independente do cenário, que não é o caso de varejo, especificamente do Magazine Luiza. Semestre árduo. Segundo analista da ativa, Lívia Rodrigues, Magazine Luiza sofreu com problemas tanto na parte da demanda, fortemente impactada pelo cenário macroeconômico, quanto no quesito concorrencial, com maior pressão de concorrentes estrangeiros. Abre aspas. Apesar dos índices de taxa de desemprego estarem melhor, a inflação vem corroendo o poder de compra do consumidor brasileiro, que tem uma renda cada vez menor para itens não essenciais, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que são os carros-chefes da Magalu, fecha aspas. Explica Rodrigues. No primeiro trimestre do ano, já sofrendo com a piora da economia provocada pela elevação dos juros, a varejista reportou prejuízo líquido de R$ 161 milhões, revertendo o lucro líquido de R$ 258 milhões do mesmo período do ano passado. Impacto dos juros. A analista da Bendorf explica que, com os juros mais altos, a taxa de desconto utilizada para trazer valor à geração de caixa futuro da empresa fica maior. Consequentemente, diz, a companhia acaba valendo menos e a cotação cai. Abre aspas. Para essas companhias, além do desconto no valuation, os juros pagos, perdão, os juros pagos... Sobre empréstimos, ficam maiores, influenciando diretamente no lucro, afirma. Rodrigues da Ativa ainda diz que a pressão desacelera o processo de crescimento do e-commerce, que está ligado ao desempenho econômico do varejo. Concorrência apertada. Outro ponto que pressiona a Magazine Luiza é a concorrência, pontua na lista da Ativa. Os players fortemente capitalizados, como Amazon, Mercado Livre e Shopee, chegaram forte no Brasil e assumiram frentes antes ocupadas pela varejista brasileira. Rodrigues diz que os concorrentes estrangeiros exercem pressão, tanto sobre a demanda quanto sobre as despesas do Magalu. Para que a Magazine Luiza consiga se destacar no meio dos concorrentes mais fortes e ela precisa gastar mais com marketing, com meios alternativos para se promover, o que impacta no caixa da companhia. Explica. Tá pessoal, essa é a informação sobre a queda, explicando um pouco essa queda da MGLU3. O que você acha? Você acha que a empresa vai reagir ou vai continuar tendo prejuízo? Coloque sua opinião aí nos comentários. Se você não se inscreveu, faça a parte do nosso projeto, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe para que a gente faça a divulgação do canal e ajude mais pessoas a terem liberdade financeira, tá bom? Compartilhe com no mínimo cinco contatos seus, por favor. E no final eu vou deixar duas telinhas para você clicar e se aprofundar em educação financeira e investimentos, tá bom? Obrigado, grande abraço! E no final eu vou deixar o nosso canal, até o nosso canal, ative 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 o canal, ative o